Aê meninão, mas eu vou dizer, um ano, um ano e um mês praticamente, meu Deus do céu. Um ano e um mês, gente, chama-se Bernardo, aê Bernardo, Chico e Bernardo, mostra mesmo que esse é danado. Aê, lindão. Desmamou hoje esse moleque, acho que tá bravo desde de manhã, acho que ele pegou a braveza dele e foi pro skate. Foi desmamado hoje, acho que é dia 20, dia do aniversário da Soraya hoje, 22 de janeiro. E aí, meu pai, não sei o pai do aniversário do aniversário do aniversário, não sei o pai do aniversário, não sei o pai do aniversário, não sei o pai. Can't you get it? Aê, é isso. Aê, é isso, é isso. Aê, meninão. Aê, tchuuu! Tchuuu!